Herman Lepigson, professor e pesquisador aqui do nosso Senai Cimatec, do Centro Universitário Senai Cimatec. E hoje eu tenho a grande honra de apresentar a grande amiga, grande pesquisadora, professora Carla Scherri. Ela vai nos brindar com um tema bastante interessante, muito aderente à programação do nosso evento. Nós estamos muito acostumados, tecnológicos que somos, os cientistas que somos, a pensar na ciência, na tecnologia, de uma maneira estrita, pensando nos resultados, na matemática, no desempenho, no desenvolvimento, na otimização de resultados, etc. E esquecemos algo que é muito importante, que é a relação disso com o mundo real. E a professora Carla tem uma experiência fantástica para nos brindar. E se nós enxergarmos o tema do nosso evento, um mundo, um mar, uma realidade, num mundo de desigualdades, num mundo tão tenso como vivemos agora, eu acho que é uma oportunidade fantástica de termos uma apresentação que vai nos levar para um mundo mais próximo do nosso, ligando justamente toda essa ciência, tecnologia, às possibilidades de melhoria de vida da nossa população. Então, com muita alegria, eu agradeço a participação da professora Carla conosco aqui hoje. Mais uma vez, lhe agradeço, Carla, pela oportunidade que você nos dá. E passo, óbvio, de imediato, a palavra para você. O meu papel aqui é só ajudar que tudo aconteça bem. Sucesso. Professor Herman, eu queria agradecer pelo convite. Foi um convite, assim, eu acho, para mim, uma oportunidade incrível para a gente compartilhar um pouco dessa iniciativa. Aqui tem vários colaboradores, e quem sabe, através daqui, a gente crie uma colaboração mais forte. É uma pessoa que eu admiro, o professor Herman, já conheço há bastante tempo, desde o início do meu ingresso, há mais de 10 anos na universidade. Então, foi um grande prazer receber esse convite e contribuir com esse evento, que eu acredito que traz grandes benefícios para os nossos pesquisadores e para a nossa sociedade. Hoje, até mais, porque toda a documentação, tudo que é feito, é gravado, é disponibilizado, então, é de livre acesso. Então, isso possibilita que todos nós possamos ter acesso em momentos distintos e refletir e voltar e refletir novamente sobre todo esse conteúdo que está sendo compartilhado. Então, assim, a gente tem essa iniciativa, tem algumas iniciativas aqui, liderada por mim, pelo grupo de pesquisa, mas também com várias colaborações aqui do Estado, do país, fora do país também. A gente começou de uma forma muito tímida, mas pela força e pela proposta, todos começaram a acreditar e foi crescendo. E hoje, a gente tem propostas de expandir para o Brasil inteiro, com parcerias de fora também. Então, por isso, é tão importante para a gente firmar, estabelecer algumas conexões internas também. Eu digo aqui em Salvador, como a gente tem feito, que eu vou falar um pouquinho sobre isso também, porque tudo cresceu aqui. Nossa semente foi plantada aqui, a nossa percepção sobre a sociedade, a nossa construção maior sobre a educação, sobre a tecnologia voltada à educação, não somente dos nossos pesquisadores, a nível de mestrado, doutorado e graduação, mas também indo um pouco mais além, tratando de tecnologia voltada para a justiça social, para o benefício da sociedade, mas para o público ainda mais jovem. Eu fico muito emocionada, vocês vão perceber muito mesmo quando eu falo sobre essa iniciativa, porque a gente percebe grandes mudanças, apesar de um curto espaço de tempo. Então, a nossa primeira iniciativa começou em 2018, com a criação do R-Ladies aqui em Salvador, que é uma organização vinculada ao R-Ladies Global, que visa incluir uma maior diversidade de gênero em uma das linguagens de programação, mas utilizadas na área de ciência de dados, que é o R. Então, a gente, através até de um contato próximo com a Gabriela de Queiroz, uma brasileira, uma cientista de dados, que trabalha na IBM, que fundou esse R-Ladies Global, a gente começou a conversar com ela e trouxe um capítulo aqui para Salvador. Então, nós temos o R-Ladies Salvador, que, dentre as suas atividades, essas atividades, consiste em trabalhar em trazer conteúdos diversos, muito relacionados, especialmente à área de ciência de dados, para um público ainda maior. O público grande é o público feminino, mas todos os gêneros, todas as minorias, elas são bem-vindas, minorias essas que muitas vezes ficam excluídas de áreas que são majoritariamente masculinas ou que são percebidas majoritariamente masculinas. Então, eu vou falar um pouco sobre essa iniciativa, para que vocês conheçam, para que vocês passem, talvez, a participar dos eventos promovidos pelo ALEIS Global, ALEIS de Salvador também, um pouco, vou comentar um pouquinho aqui sobre a nossa iniciativa voltada para a educação pública de jovens, desde o ensino fundamental e o ensino médio, com a participação do ensino superior, com estudantes e professores da graduação, mestrado e doutorado. E também, recentemente, de uma nova organização, que se chama AI Inclusive, também com uma proposta de incluir uma diversidade de gênero no ambiente de discussão, de uso, de modelagem, de desenvolvimento ligado à inteligência artificial. Então, nós temos também o AI Inclusive Salvador, hoje liderado por Júlia, uma das integrantes aqui do nosso grupo de pesquisa, Júlia Beijos, que também promove várias discussões, vários debates ligados a essa área. É uma área que se mistura um pouco, a gente fala que é de inteligência artificial, mas que é numa formação ligada à ciência de dados, à tecnologia, à programação. Então, é bem diverso, o conteúdo bastante diverso. Hoje, esses encontros, desde o ano passado, os encontros estão se dando de forma virtual, mas, anteriormente, a gente tinha encontros também presenciais. Então, eu vou falar um pouquinho sobre essas iniciativas e sobre a iniciativa que tem promovido uma grande mudança do pensamento de jovens, onde mais de mil jovens têm contato com a área de ciência de dados, a área de inteligência artificial e como utilizar essas tecnologias para discutir, para perceber uma sociedade através dos dados, perceber a dinâmica da cidade, a dinâmica dessa sociedade através dos dados e perceber que a cidade pode mudar, que ela pode melhorar e que eles podem construir uma cidade, né, trabalhando com a educação, construindo uma cidade que ainda não existe, uma sociedade que ainda não existe. Tá? Então, é isso que a gente busca. Eu vou compartilhar aqui com vocês, né, alguns slides que eu preparei, somente para que vocês percebam um pouco, eu poderia continuar falando aqui, né, sobre todas essas iniciativas, né, mas eu acho que é importante, né, a gente trazer um pouco das imagens para que vocês percebam um pouco que público é esse, o que tem sido feito, como a gente tem feito e até mesmo para ter ideias, né, de como participar, de como interagir, a gente recebe vários pesquisadores que são voluntários, como disse, aqui do Brasil e de fora do Brasil também, aqui do Estado, fora do Estado, né, de vários níveis. Então, quem sabe, alguns de vocês também gostariam, né, se percebam projetos que podem, né, contribuir para a formação desses jovens e para a expansão de uma iniciativa que só consegue, né, se, eu digo, eu diria assim, se firmar, se estabelecer, crescer, criar novas formas, né, através, pensando numa mudança de uma estrutura que foi construída para beneficiar minorias. Então, como a gente, né, retrabalhar, como a gente pensar em uma nova estrutura, mais inclusiva, onde todos têm o acesso, todos aqueles que desejam e tenham acesso, e também promova, né, uma educação, uma expansão do conhecimento para que aqueles que não conhecem novas áreas possam ter esse conhecimento, possam ter acesso ao conhecimento, possa ter, assim, se encantar novamente pela educação e perceber a educação como uma das principais ferramentas de mudança dessa sociedade, né. Então, se vocês me permitirem, eu vou começar a compartilhar aqui com vocês, eu queria agradecer mais uma vez essa oportunidade. Deixa eu compartilhar aqui. Vou só fechar aqui a minha janela, começou uma super chuva para não ter barulho. Pronto. Então, né, como um evento internacional, né, apesar de eu não estar falando inglês, eu não sei quem é o público, que eu já me desculpo, né, por não estar aqui escondo, né, em inglês, mas eu tive que cuidar de preparar uma apresentação em inglês, talvez ajude um pouco aqueles, né, que possam ter dificuldades, né, de entender aqui o português, tá? Eu espero que a maioria do público seja, né, falante de português aqui também. Então, aqui, né, esse é o nosso, eu falo um pouquinho sobre isso, sobre a diversidade de gênero na ciência de dados, né, a gente trabalhando, lidando, né, com desafios, né, na exploração das dinâmicas da cidade através dos dados, tá? Então, aqui, né, que público é isso? O que é que a gente discute? O que é que a gente, né, reflete, né? A gente trabalha hoje, a gente tem hoje em Salvador, né, um público, né, de estudantes, não digo um público, mas estudantes com diversas características, mas um número de estudantes ainda maior em grandes, com grandes fragilidades, né? Que vivem hoje em condições de alta vulnerabilidade social. Só para vocês terem ideia, né, um terço das crianças de todo o país que vivem, né, em situação de alta vulnerabilidade, que sofrem com a fome, está localizada aqui no estado da Bahia. Então, a gente tem, realmente, né, um grande desafio, um compromisso, né, com a universidade, que pensa na sociedade, nós temos uma universidade que pensa na universidade, eu tenho vários centros de ensino, de pesquisa, que pensam na sociedade, e a gente tem esse dever, eu acredito, de pensar como cada um pode colaborar de diversas formas, tá? Então, aqui nós temos exemplos da cidade, não é? Dessas moradias, né, predominantes na cidade, nós temos aqui exemplos de uma das escolas que a gente trabalha, onde a segurança interna de estudantes e professores é promovida através de policiamento dentro das escolas, e escolas que precisam ser gradeadas, isso já é tradição, né, praticamente precisam ser gradeadas para manter algum certo tipo de segurança, não somente dos indivíduos, mas também dos bens. Dentro dessa sociedade, né, bastante fragilizada, nós temos ainda as mulheres, né, que são minorias em áreas de tecnologia, né, isso tem sido discutido bastante na mídia, né, eu não vou nem precisar discutir bastante aqui, tá? E elas ainda ocupam, né, áreas e profissões, né, que não estão diretamente ligadas, ou elas não é percebido inicialmente, diretamente ligadas a áreas de tecnologia, né, de ciências e tecnologia, então, geralmente, elas dominam áreas ligadas ao bem-estar, né, à saúde. Então, isso acontece, né, não somente no ambiente profissional, tá? Dentro da universidade, isso é bastante percebido, né, por muitos anos, por mais de dez anos, né, ensinando na universidade e sempre trabalhando numa área que, antigamente, a gente chamava que era estatística, taxística multivariada, aplicada a processos, não é? Hoje, a gente, ela é chamada de uma nova área, que é uma área de ciência de dados, onde a gente explora fenômenos, explora, né, situações, né, processos, sistemas, utilizando dados e modela também esses sistemas utilizando dados, né? Então, essa área de conhecimento, né, a gente tem trabalhado bastante tempo aqui na universidade, desde 2009, né, quando eu entrei aqui, tem outros professores, claro, que trabalham também, mas, né, apesar disso, apesar de liderar ações, né, não somente na área de pesquisa, ensino, ter estudantes que trabalham no grupo de pesquisa e que interagem dentro de sala de aula, então, criando um ambiente de bastante reflexão, de uso, de prática já em sala de aula, por muitos anos, né, poucas estudantes do sexo feminino me procuravam para trabalhar como, né, iniciação científica, mestrado e doutorado, então, o grupo ainda era de estudantes, né, de graduação e pós-graduação majoritariamente de homens, né, então, isso só começou a mudar quando os estudantes aqui começaram a perceber que, através de várias discussões, através dessas iniciativas que eu comentei aqui com vocês, que áreas de tecnologia, áreas, né, de programação, áreas de ciência de dados, inteligência artificial, machine learning, deep learning, tudo isso que vocês estão bem acostumados a trabalhar e a lidar, eles são áreas que precisam ser exploradas por uma maior diversidade de gênero, até porque a riqueza no crescimento de uma área se dá através da percepção, né, através de diferentes olhares, então, isso foi muito bom para o grupo quando a gente começou a ter uma maior diversidade, hoje eu diria que nós temos basicamente 50% estudantes, né, do sexo masculino e feminino, né, trabalhando com a gente aqui dentro do grupo e diferentes iniciativas, não somente na pesquisa que eles precisam desenvolver, né, para concluir, né, tanto a iniciação científica, mestrado, doutorado, mas também trabalhando nos projetos sociais, nas iniciativas sociais e educacionais que a gente começou a liderar aqui, né, em Salvador. Então, para vocês conhecerem, esse é um grupo de pesquisa, né, isso já foi alguns anos atrás, então, como vocês veem, majoritariamente são de meninos, né, e tudo, aqui é um dos eventos que a gente teve lá em casa, né, de confraternização, mas esse grupo se viu motivado para fundar a primeira, como eu comentei aqui, né, um capítulo do Our Ladies Global, então, nós temos o Our Ladies Salvador aqui, com a Gabriela de Queiroz, a brasileira, né, cientista de dados da IBM, nosso primeiro evento, e participantes do grupo aqui, né, nós temos Érica, Isabela, né, Carol, Júlia, aqui do grupo, aqui participando, Rebeca, participando desse primeiro evento, onde a gente discutia a importância das sensibilidades na atualidade, então, esse é um, essa é a cara do Our Ladies antes dos nossos, né, da pandemia, mas hoje a gente tem eventos online, tá, então, dentro dessa iniciativa, né, essa foi a primeira iniciativa, né, de inclusão, né, depois de alguns anos, foi 2018, né, em 2020, né, eu fui fazer um segundo pós-doutorado, né, na Universidade da Califórnia, e dentro desse pós-doutorado, a primeira vez eu fui morar com família fora, eu tive uma experiência onde a minha filha de apenas nove anos, dentro de sala de aula, ela tinha que trabalhar com projetos de pesquisas, como acontecem aqui, né, com aquelas feiras de ciências, mas tinha uma particularidade, é, pra mim, muito, assim, importante na mudança da percepção do que é o desenvolvimento de um projeto de pesquisa desde bem novas, né, desde criança, que foi inicialmente, né, o entendimento, né, dos conteúdos ligados a um projeto científico, desde a pergunta, hipótese, metodologia, até a parte de resultados, onde era exigida, né, o levantamento de dados. Então, pela primeira vez, eu vi essa exigência pra esse nível onde a pesquisa precisa ser baseada em evidências. Então, nesse caso, ela fez a propagação do som, né, um tema parecendo, né, bastante desafiador para um estudante de nove anos, mas ela trabalhou, né, fazendo medições naqueles, se vocês lembrarem, naqueles telefones com fio, né, que a gente constrói em casa, né, fazendo experimentos de mudança de tamanho, de fazer nós no fio, verificar como é que a propagação do som, né, o que acontece com essa propagação, né, quando a gente muda esses ambientes. então, em 2000, né, no final, então a gente fiquei pensando sobre isso, pronto, então talvez a maior, o que a gente pode fazer, retornando para o vazio, isso já era 2021, talvez seja trabalhar com alguma escola pública, não é, em algum projeto onde a gente possa discutir ciência de dados, discutir pesquisas baseadas em viência, desde novos, né, então no final de 2018 surgiu um edital do CNPq, que visava, que visava, né, atrair mulheres para a área de exatas, para cursos de exatas. Então, o nosso grupo de pesquisa, né, construiu uma proposta e fomos beneficiados dentro desse edital, né, com algumas participações, colaboradores que até então não faziam parte do grupo e hoje colaboram de diversas formas com esse projeto. A gente propôs um projeto chamado diversidade de gênero na área de, diversidade de gênero, né, em ciência de dados, experimentação, formação com base em experimentação. que ficou mais conhecido como meninas na ciência de dados. Então, o que foi esse, esse projeto, né, esse projeto, né, ele trouxe a ciência de dados como uma forma de se perceber, de se entender, como eu comentei, as dinâmicas, né, as mudanças que ocorrem nas escolas, por elas mesmas, na escola, na comunidade, nas casas e no ambiente mais amplo na sua cidade, né, na nossa cidade que é de Salvador. Então, para vocês entenderem, né, esses estudantes, eles têm acesso a vários tipos de informações, né, ou vários tipos de dados através da internet. É um, uma juventude altamente conectada, mas que não se vê capaz nem de interpretar toda essa informação, a forma que ela chega, né, através de gráficos, infográficos, dados, tabelas, ou através também de dados não estruturados, né, então ela se sente capaz de entender e de compreender, né, todas essas informações e dados que chegam até elas e nem mesmo de utilizá-los, né, para tomar decisões. Então, dentro dessa proposta de projeto, né, a gente levou, né, essa discussão de uma área, né, ligada à ciência de dados, né, com o público, assim, conectando várias áreas de conhecimento, né, para as cinco escolas públicas inicialmente de Salvador, né, quatro escolas estaduais e uma escola municipal para estudantes de 12 a 17 ou 18 anos do ensino fundamental 2. Então, na etapa inicial, a gente fez uma etapa de encantamento, para vocês perceberem, o que acontecia, quando a gente levou as propostas para a escola, a gente apresentou para exatamente todas as estudantes meninas da escola, basicamente, aproximadamente 500 estudantes, e quando a gente dizia que era uma área, né, um projeto ligado à matemática, muitas diziam que não gostariam de fazer, que não queriam fazer. Se era ligada à matemática, elas não se percebiam trabalhando nessa área, elas pensavam em ter outras profissões, né, que se afastavam da matemática. Então, houve uma etapa forte de encantamento, para elas perceberem que essa área de tecnologia, a área ligada à matemática, estatística, ciência de dados, inteligência artificial, é uma área que está inserida a todas, eu diria hoje, todas as áreas de conhecimento, não é? Então, independente do que elas gostariam, né, de ser no futuro, de que carreiras, ou de que profissões, de que trabalhos elas gostariam de ter, elas precisariam, né, seria importante elas se aproximarem dessa área. Então, inicialmente, as estudantes, boa parte, eu diria mais de 80%, elas, né, elas tinham a intenção de trabalhar, de ser, né, perfeita, não sei se vocês sabem que termo é esse, que é policial feminino, até porque representando, né, os policiais, eles representam uma das forças, né, dentro das comunidades, e algumas se vinham na área de saúde, né, mas, sinceramente, eu só lembro de um estudante dessas 500 estudantes que gostaria de ir para a área de engenharia, uma área ligada, a área de exatas, as demais, não. E houve um ceticismo também inicial, em dizer por que elas precisam aprender isso, por exemplo, onde uma delas dizia por que eu preciso aprender isso se eu vou trabalhar com a minha família nos familos. Então, vejam, existe uma mudança de percepção também do que é educação, das mudanças que elas podem promover, do que elas podem ser, que as escolhas são delas e que os destinos não estão sendo, não foram previamente traçados, elas podem construir os próprios destinos. Então, a gente partiu, né, com apoio de vários grupos, né, que essas maletas são do PET de elétrica, né, eles, a gente levou nas escolas, a gente levou 250, mais de 250 estudantes a uma visita na escola politécnica, inclusive visitando um dos laboratórios que o professor Erma, né, fundou aqui na universidade, que é o CTAI, que hoje é liderado pelo professor Leis e vários outros laboratórios de pesquisa aqui na escola politécnica, onde eles perceberam e conseguiram ter um entendimento maior do que é a universidade, muitos deles nunca tinham entrado na universidade, muitos não, a maioria, né, ou quase a sua totalidade nunca tinha entrado na universidade, então eles entraram e se perceberam em um ambiente que hoje é um ambiente para privilegiados, mesmo com a questão de cotas, tá, então a gente fez dinâmicas dentro das escolas, para eles perceberem, as meninas perceberem que as mulheres, elas estão em seres velhos, essas áreas, só para vocês, não sei se vai dar para ver bem, enxergarem bem, mas essa foto aqui na extrema esquerda, aqui embaixo, sou eu de macacão, e a gente fez uma dinâmica onde perguntavam que profissões a gente tinha, ninguém, exatamente ninguém, acertou que o nosso grupo tinham mulheres, que nós éramos engenheiras, por exemplo, então eu já fui artista de circo, professora de educação física, professora de artes, todas as profissões que eu teria o prazer de ter, eu fiquei super feliz, eu adoro áreas ligadas à arte, à música, então mais nenhuma acertou para vocês verem como a percepção dessas áreas ligadas à área de exatas, elas estão distantes das mulheres, na percepção de que a mulher pode ocupar, então fizemos dinâmicas, aqui, justamente o laboratório de pesquisa, um dos laboratórios na parte do CTAI, então nós temos aqui dinâmicas dentro de sala, dentro das escolas, de uma forma bastante criativa, trabalhando, por exemplo, estatísticas ligadas à contagem de balas, ou metrologia ligada, quando a gente faz biscoito, então assim, de uma forma bastante criativa, ou discutindo questões muito mais amplas, por exemplo, ligadas à mobilidade pública, onde estudantes nunca tinham sequer acessado o Google Maps, então nós temos aqui estudantes que participaram da produção científica em projetos de ciências, com participação de universidades, como eu falei de fora, o INSS é um dos nossos parceiros, hoje nós temos outros também, e aqui dinâmicas dentro da própria universidade, então aqui eu queria só começar a apresentação, eu digo recomeçar essa apresentação, mostrando para vocês o muro de uma das escolas, então para vocês perceberem, foi feita uma discussão, um envolvimento, encantamento dos professores e da coordenação, da gestão das escolas no final de 2018, em março de 2019, quando os estudantes voltaram para a escola, um dos muros era esse, uma menina, um estudante menina com seu computador dando boas-vindas à escola, então esse foi o nosso projeto, o início do nosso projeto em uma das escolas públicas e hoje a gente expandiu, nós temos cinco, seis escolas públicas, mais de mil estudantes, e também com expansão de iniciativas para todo o Estado. Então aqui são alguns exemplos de dinâmicas, aqui por exemplo, discutindo incerteza, estatística e metrologia enquanto trabalhava na produção de biscoitos, aqui trabalhando vocês veem no Google Maps, fazendo a relação entre distância e tempo para se chegar em diferentes localidades de Salvador, construindo gráficos, inclusive gráficos onde se explorava inferência e gráficos de regressão linear, representando a relação entre tempo e distância, e a produção de projetos científicos aqui dentro da universidade, não somente projetos ligados diretamente à química, à física, mas também projetos que trabalharam com levantamento de dados relacionados a problemas ligados à sociedade, que a sociedade enfrenta. Então aqui foram feiras de ciências que a gente conduziu dentro das escolas com a participação de todo o público escolar ainda em 2019, participação nessa de meninos e meninas, estudantes de ensino fundamental, médio e também do EJA. Então nós temos aqui projetos ligados à física, projetos ligados à química na produção de fármacos e projetos também ligados à produção de energia por estudantes do ensino para jovens e adultos. Dentro desse ambiente nós tivemos ainda, por exemplo, um grupo que trabalhou, para vocês verem que interessante como é a ciência, quando ela é trabalhada dentro do cotidiano, nós tivemos um grupo de mães, mais estudantes da escola, que trabalharam o conceito de química, de misturas químicas na produção de quibes. E uma das integrantes desse projeto vem de quibes na escola. Então, projetos ligados à geografia, projetos ligados à moda sustentável e todos os estudantes, a gente teve um evento quando terminou todo esse trabalho com as escolas, da nossa primeira feira de ciência nas escolas, não existia feira nas escolas, nessas escolas, a gente fez um evento de premiações, hoje, infelizmente, fechado, mas no Glauber Rocha, no cinema Glauber Rocha, onde nós tivemos, aqui é um exemplo, de vó, mãe e filhas, todas estudantes da mesma escola participando desse evento de premiação, e todas tendo participado da feira de ciência dentro das escolas. Tivemos estudantes premiadas em um dos eventos que a UFBA promove, que é o encontro de jovens cientistas, onde estudantes de escolas públicas e particulares apresentam todos os anos, um evento liderado pela professora Rejane de Biologia, do Instituto de Biologia, aqui. Então, nós tivemos três trabalhos premiados, então, notem o avanço dessas meninas, concorrendo com estudantes do Estado inteiro, estudantes particulares, escolas particulares e públicas, tivemos estudantes nossos aqui, trabalhando com questões ligadas à melhoria da cidade e à melhoria da sociedade. Então, com essa aqui, duas delas, trabalhando, propuseram o uso de pratos de cores diferentes na escola para identificar quando o estudante quer mais ou menos comida, reduzindo, assim, o desperdício na própria escola. Ou criando jogos, utilizando um dos programas que eu acredito que vocês talvez tenham ouvido falar, que é o Scratch, para discutir as dificuldades de mobilidade cadeirantes no Vale do Moriçoca. Ou discutindo, né, dados ligados à LGBTfobia nos bairros de Ondina e do Rio Vermelho. Então, esses são alguns dos projetos premiados no primeiro ano e todas essas ações lideradas que foram ações ligadas não somente à produção de projetos científicos, mas também ao uso de dados, a exploração de ferramentas ligadas à ciência de dados para o reconhecimento da cidade, para a produção desses projetos, mas também a discussão sobre, nesse primeiro ano, o fortalecimento da percepção delas mesmas como futuras lideranças de mudança da sociedade, então a gente teve uma liderança forte, um grupo forte trabalhando com a questão de protagonismo feminino, racial e social. Então, aqui nós temos um exemplo das discussões ligadas a gênero, a protagonismo, o que foi discutido, que novos vocábulos foram trazidos ou trabalhados com esses novos estudantes, promovendo uma nova percepção sobre o que é a cidade. estudantes que há um ano atrás, aqui é um exemplo de estudantes, um ano atrás, elas se sentiam frágeis ou com dificuldades de se perceberem em lideranças ou se sentiam visíveis perante uma sociedade, como eu disse, ela é estruturada para beneficiar uma minoria, então elas se perceberam capazes e fortalecidas. Então, a gente teve esse primeiro ano em um ano de muito avanço e a gente terminou esse primeiro ano com relatos incríveis dos estudantes, onde estudantes, essas estudantes meninas relatavam que elas podiam ter, trabalhar nessas áreas de tecnologia, na área de ciência de dados, elas não precisavam ficar em casa, em trabalhos domésticos, exercendo trabalhos domésticos, ou elas podiam colaborar para a melhoria da comunidade, discutindo, por exemplo, como melhorar os acessos públicos, a mobilidade, de transporte para aqueles indivíduos que também têm fragilidades, e também percebendo que errar é possível, a gente aprende com os erros e que elas são capazes de aprender com os próprios erros, aprender com os acertos, explorar a educação e que elas podem ser o que elas quiserem. Então, a gente concluiu o primeiro ano com todo um avanço, um avanço percebido no fortalecimento dessas meninas, e tínhamos vários planos para 2020, em 2020, desculpe, isso, em 2020. Em 2020, foi um ano de bastante mudanças, como nós conhecemos, é um ano em que foi iniciada uma pandemia, teve esse problema pandêmico, então a gente tinha várias ideias do que faz, de trabalhar com mais estudantes, ter novas interações dentro das escolas, é importante ser que foram dessas cinco escolas públicas, eu devo citar o nome delas, que são escolas parceiras, que é o colégio estadual Henriqueta Martins Cartarino, o colégio estadual Evaristo da Beiga, o estadual Mário Colastra Neto, o estadual Ipiranga e o municipal Cidade Jequié. Então, nós tínhamos planos com essas parcerias, planos de professores que trabalharam nesse primeiro ano de projeto conosco, fortalecendo esses estudantes, trabalhando em dinâmicas, participando de capacitações, mas no segundo ano, com o início da pandemia, a gente teve que adaptar, eu digo assim, repensar esses sonhos, esses planos de expansão, como trabalhar com esses estudantes no ambiente virtual. Então, em 2020, os estudantes não tiveram aula, então, presencial nas escolas, tiveram algum contato, algum contato com alguns professores nessas escolas, mas a gente começou, a gente continuou trabalhando com eles, agora no ambiente virtual. Então, desde o ano de 2020, a gente começou a ter, trabalhou com uma nova parceria, que foi a Fundação Itaú Social, possibilitando que a gente expandisse as ações para trabalhar não somente com as meninas, mas incluindo também todo o público escolar de meninos e meninas, considerando todos os gêneros, inicialmente estudando o ensino fundamental até o primeiro ano do ensino médio. Então, a gente começou um novo projeto, a expansão do projeto Meninas na Ciência de Dados para um projeto que passou a ser chamado Ciência de Dados na Educação Pública. Então, a gente dividiu a equipe, repensou a equipe em trabalhar com algumas áreas, frente de ações, Ciência de Dados, Pensamento Científico, hoje chamado de Práticas Investigativas, Exploração de Dados pela Percepção da Cidade, Protagonismo Social, Racial e de Gênero, Inteligência Artificial, se trabalhando sempre no ambiente online, no ano de 2020. Dentro dessas áreas, além desses encontros com os estudantes e com professores, então, o que a gente fez? Primeiro, a gente continuou trabalhando, reestruturou os conteúdos para trabalhar nesse ambiente virtual, estimulando os estudantes, novos estudantes, eu esqueci de comentar, os nossos estudantes, uma parte deles são estudantes bolsistas, então, eles recebem bolsa de iniciação científica junho, a gente começou com 15 bolsas, expandimos para 25 e hoje nós temos aproximadamente 60 bolsistas de iniciação científica junho, que participam diretamente dessas ações, apoia a produção de materiais, discussões para a produção de materiais que beneficia todo o público escolar, os mil estudantes, mas hoje mais de mil estudantes e também produção de material que vai ser utilizado, que vai beneficiar todo o público escolar dos estudantes da Bahia como um todo através de uma parceria com o Instituto Anísio Teixeira. Então, nós começamos a produção de materiais, de e-books, construção de um site, que eu vou falar um pouquinho sobre ele aqui, e de materiais e de encontros com os professores. Todo ano de 2020 nós realizamos um encontro chamado Café com Dados, onde a gente convidou profissionais do Brasil inteiro para discutir a questão de ciência de dados nas suas diversas áreas de conhecimento. Por exemplo, Daniel Takata que trabalha no Esporte TV, trabalhando com ciência de dados na área de esporte, ou Júlio na área de jurimetria, Júlio Trecenti, um dos nomes na área de jurimetria, ou profissionais do Brasil inteiro na área de saúde, de educação, para se encantar também os professores, para que eles começassem a discutir a ciência de dados e percebessem que talvez a ciência de dados, inteligência artificial, elas sejam linhas que possam conectar as diversas disciplinas dentro da escola. Porque sempre foi uma carência, uma discussão muito constante de como conectar as disciplinas, os conteúdos, para como é que eles percebem que a matemática é importante para as diversas áreas e que a geografia é importante, que a história também é, mas que o português também é. Então, como é que elas conseguem entender a importância de uma formação multidisciplinar, que estudantes percebam, que os professores também, como trabalhar, não somente perceber, como trabalhar em sala de aula. Então, a gente trabalha na construção de ferramentas que possibilite essa exploração, essa conexão entre os diversos saberes. E uma das iniciativas que eu acredito que deve ser um dos grandes legados desse projeto é justamente a discussão da nossa cidade, da cidade de Salvador. Que quando a gente começa a discutir o que é a cidade de Salvador com esses estudantes, o que se conhece de Salvador para muitos deles é o que se vê na televisão, na internet, ou o que eles veem dentro dos bairros, é importante lembrar que muitos estudantes, eles não têm acesso à cidade, eles não transitam pela cidade, eles transitam por algumas áreas da comunidade e vão para a escola e retornam. Então, as escolas que eu comentei aqui, elas ficam no entorno aqui da universidade e não sabiam que aqui é a universidade. Muito desses estudantes, eu digo assim, aqui da Ufiba, muitos estudantes moram aqui na federação, nesse bairro aqui, nessa região, do Engenvelho da Federação, no Vale do Moriçó, aqui no Calabá, mas nunca foram, por exemplo, ao Farol da Barra. Então, é uma cidade, como eu disse, construída e talvez transitada, aproveitada com todas as suas belezas e também fragilidades, com o público ainda de privilegiados. Então, essa é uma percepção que eles têm, a percepção pode ser na mídia muito mais turística, mas por aqueles que têm acesso, que trabalham, que têm paz, eles têm acesso, eles percebem os problemas de trânsito, de mobilidade, de saúde, de Salvador. Então, o que a gente trouxe como proposta? De repensar essa cidade, repensar a nossa sociedade através dos dados. eu estou até com uma figura antiga aqui, mas depois a gente precisa, eu vou atualizar, onde a gente trabalha o quê? Com esses estudantes, a percepção de várias áreas que a cidade é muito mais do que a gente vê na televisão ou muito mais do que a gente percebe dentro da nossa comunidade, nossa casa, nossa escola. Ela tem aspectos ligados à população, à educação, à ciência e tecnologia, meio ambiente, esporte, turismo, emprego, justiça, cultura, família, saúde e várias outras áreas. Percebidas não de forma isolada, mas que precisam ser percebidas de forma conectada. Então, eu queria só mostrar para vocês rapidamente isso daqui, eu prometi que a gente esse é o nosso site, digo nosso, de todos nós, de todo o público que está aqui assistindo, é o site o Reconhecendo Salvador, onde a gente tem as suas várias áreas de conhecimento, onde estudantes, eles vão poder explorar a cidade através dos dados, está certo? Então, por exemplo, aqui nós temos dados de justiça, família, saúde, população, lazer, nós temos aqui ligado à educação no Instituto Federal, nossa escola politécnica, cultura e esporte com a capoeirista, está vendo? Homem e mulher aqui, a baiana, fortalecida aqui pela presença que ela tem, pela importância que ela tem na nossa sociedade e os diversos meios de transporte aqui que nós temos. Então, só como título de exemplo, eu trago aqui a justiça, para o que o estudante pode explorar, dados ligados à segurança pública e, por exemplo, se ele estiver discutindo ou querendo saber mais sobre o número de ocorrências, por exemplo, de latrocínios em Salvador, ele pode explorar isso através dos dados e perceber que a nossa cidade, ela muda e que ele pode participar dessa mudança. Então, ele pode dar zoom para perceber áreas específicas, voltar ou construir, perceber através de gráficos distintos, baixar esse gráfico e utilizar, trabalhando, por exemplo, seus projetos científicos, nas discussões em sala de aula, eu falo estudante, mas pode ser estudante, professores, pesquisadores, tendo acesso a todo esse documento, onde a gente reúne, está tendo, na verdade, não é um trabalho ainda concluído, mas a gente reúne todas, assim, dados para responder várias perguntas que, trazidas pelos estudantes ou que a gente acredita ser importante para que esses estudantes explorem. Tá? Então, esse é o site Reconhecendo Salvador, que eu convido a todos para explorarem, para mandarem mensagens, por exemplo, sugerindo mudanças e melhorias. Tá bom? Então, deixa eu voltar aqui para a nossa apresentação. Então, esse site é construído por uma equipe, então, né, liderada por Robson, né, desde o ano de 2020, um dos nossos pesquisadores aqui, para vocês terem o trabalho dele, ele trabalha com doutorado num tema completamente diferente a esse, né, hoje ele trabalha com stream seeking, otimização de processos, mas ele parcialmente contribui, então ele contribui para esse projeto, né, na construção desse projeto, tá? Então, no ano de 2020, nós tivemos estudantes capa de revista Jovens Cientistas da Universidade, né, onde eles relataram, né, a experiência deles vivendo durante a pandemia, nós percebemos estudantes mudando, que antes não gostavam de matemática, hoje querem ser engenheiro, por exemplo, a nossa querida Bia, ou outros estudantes trabalhando com consciência, com tecnologia, com a produção de projetos, com a percepção delas mesmas como protagonistas de mudanças nas diversas áreas de conhecimento. Em 2021, a pandemia continuou, não é isso, nós tivemos, né, infelizmente, né, um alargamento da, assim, né, da pandemia, ela continuou, apesar de agora a gente ter um, um número menor, né, de casos, isso é muito bom, com a redução desse número, a gente, estudantes voltaram às escolas, então a gente teve um primeiro contato com eles para entrega de materiais, mas nossos encontros ainda continuam sendo virtuais para a segurança de todos, né, então aqui eu trago para vocês, né, algumas fotos desses estudantes, né, em 2021, o que é que a gente tem trabalhado, na construção de quatro e-books, né, nas quatro áreas de conhecimento do projeto, que é protagonismo racial, né, social e de gênero, mas o primeiro e-book, ele é focado no racial, ciência de dados, inteligência artificial e práticas investigativas, esse material, ele vai dar suporte, por exemplo, a quatro disciplinas que vai compor, que vão compor o caderno disciplinas eletivas do Estado da Bahia, então houve um convite da Secretaria do Estado para a gente colaborar com esse caderno de disciplinas e para apoiar professores e estudantes nessas áreas, até porque o material em português para esse público jovem ainda é muito pouco, então a gente tem construído e espero que até o final desse ano, né, nós consigamos concluir esse material, pelo menos três dos e-books propostos, né, então aqui nós temos exemplos, né, dos ambientes escolares desses de estudantes no Heitor, aqui é o Colégio Ipiranga, aqui é o Colégio Evaristo da Veiga, com os nossos estudantes, né, o Colégio Central, que é um novo, estudar numa escola nova que passou a integrar o projeto, né, até mesmo, né, uma integração muito motivada por um estudante antiga que terminou, né, que concluiu o ensino fundamental dois, na cidade de Aquié, passou a estudar no Colégio Central e o Colégio Central, né, topou com a professora Fernanda participar das nossas iniciativas, né, então, no ano 2001 também, né, buscando, né, fortalecer como tem, a gente, né, tem o E.A Incluso, Capítulo E.A. Incluso em Salvador, todos estão convidados a participar dessa iniciativa também, e aqui nós temos, né, a participação, né, eu tentei relatar, eu espero não ter esquecido, eu sei que essas fotos, a gente, vocês não vão conseguir perceber quem são, mas para vocês verem que é uma diversidade de pessoas, com diferentes formações, nós temos biólogos, engenheiros, arquitetos, economistas, educadores, deixa eu ver se eu não esqueço, de ninguém aqui, né, gestores, né, professores de escola pública, né, do ensino fundamental, ensino médio, nós temos instituições aqui, parceiras, a Fundação Itaú Social, que passou a apoiar financeiramente o projeto, desde 2019, 2020, agora em 2021 também, o programa de prós-graduação em engenharia industrial, né, com todos os seus, com alguns professores, e mestrandos e doutorandos apoiando a iniciativa, o Lina Instituto de Pesquisa na Universidade Federal de Alagoas, discutindo, por exemplo, a exploração da cidade, meios para a exploração da cidade, e todo, trabalhando na diagramação e na percepção de como melhor representar visualmente as ações do projeto, o Instituto Enísio Teixeira, um grande parceiro, né, onde a gente, né, começou a iniciativa de capacitar professores nessa nova área, essa capacitação deve se expandir para todo o estado, o Inclusive, o Our Ladies também, a Secretaria de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia, num programa incrível, eu não posso deixar de citar, então, com um programa de jovem aprendiz, então, foi elaborado um programa onde os nossos jovens podem participar, né, ter o seu primeiro emprego junto à secretaria, né, participando de cursos de formação em estatística, em ciência de dados, trabalhando os vários projetos incríveis que eles desenvolvem, para o conhecimento, para a exploração de todo o estado, né, através dos dados, exploração essa que norteia decisões, norteia políticas públicas, né, nós temos o INSPE que trabalha com a gente numa área importante que a gente, eu também não comentei, que é numa área chamada, né, de avaliação de impactos sociais e ambientais aqui do projeto, então, na criação de métricas de como, né, a gente consegue identificar mudanças, né, as mudanças, elas são, né, claramente percebidas no discurso, no aprendizado, mas como medir, como criar métricas, né, onde a gente perceba um público ainda maior que não participe do projeto, ele perceba, né, essas mudanças. O CNPq, o MCTIC, foi o primeiro financiador do projeto Meninas na Ciência de Dados. Então, nós estamos concluindo, né, nós estamos nessa etapa final de conclusão, né, desse ano, né, das atividades do projeto, nós estudantes vão participar das feiras aqui no Estado, no passado, né, eu acabei não comentando, mesmo ambiente virtual, eles participaram da Feira do Agreste, apresentando os seus projetos em parceria com o Lapeg, né, liderado por uma das nossas doutorandas aqui, a Lana, aqui do projeto, que participava também como voluntária do projeto, eu digo que participava porque esse ano ela se tornou mãe, então, ela está com uma pausa aqui na participação do projeto, e esse ano, novamente, nós estudantes desenvolvem projetos de pesquisa, projetos científicos, e vão apresentar, né, em duas feiras, uma feira em Minas, e a feira aqui, né, do Encontro Jovens Cientistas da UFBA, com projetos incríveis, né, que eu convido todos vocês a assistirem, né, esses encontros para perceberem como esses jovens, eles podem, e eles devem ter novas aspirações, e eles não devem, né, ter receio dos novos desafios, de perceber que existem desafios, na verdade, eles precisam ser fortalecidos, precisam se tornar resilientes, frente justamente nesse período, né, que é um período pandêmico, onde essas fragilidades, elas são exacerbadas, elas são percebidas, não é, e eles perceberem que essas fragilidades, elas acontecem, mas eles podem tornar essas fragilidades como meios de mudança, né, com, se fortalecendo através dessas percepções da cidade, da sociedade, dos meios de transformação e da educação como um meio de transformação de mudanças. Então, eu espero não ter me delongado muito, né, a gente tem alguns minutos ainda aqui, eu queria agradecer a todos vocês, né, né, ao Senai Cimatec, na pessoa do professor Herman, por essa oportunidade, né, de compartilhar um pouco, as iniciativas são grandes, há um detalhe, uma riqueza de cada ação desenvolvida no projeto, eu queria agradecer também a todos aqueles que acreditaram nessa iniciativa, profissionais que encontraram a gente, nos encontraram uma única vez, conheceram o projeto e viabilizaram parcerias, financiamento, parcerias internacionais, hoje a gente tem uma aproximação com o Instituto Lehman na Universidade de Stanford e também na Universidade da Califórnia, com o grupo de Precisa que trabalha fortemente com segurança e privacidade de dados na área de engenharia, tá, mas que liderado por uma professora, a professora Farinais, que participa hoje, né, da nossa formação, né, com vista para participar da nossa formação e todos os profissionais que acreditaram nessa proposta, então eu não posso esquecer todos os professores da universidade que acreditaram e hoje orientam nossos estudantes, receberam esses alunos dentro dos seus laboratórios de pesquisa, promovendo a maior diversidade de gênero, mas também de formações e de idades, profissionais de fora do Estado, como o Grupo Lina, pela professora Roseline, eu acho que eu não vou falar nomes aqui, não, porque eu posso esquecer de alguém, tá certo? Um líderes da Fundação Itaú Social, que foi nossa ex-aluna aqui da Escola Politécnica, do curso de Engenharia Química e que hoje faz parte desse projeto, apoiando financeiramente essa iniciativa. Então, mais uma vez, agradeço a todos e convido a todos vocês, todos, todas, a participarem dessa iniciativa, não é, a pensar em projetos que a gente pode desenvolver em colaboração ou até mesmo em aceitarem nossos estudantes, receberem nossos estudantes como estudantes em ação científica júnior, como iniciação científica, como estagiários, em programas de jovem aprendizes. Então, existe uma infinidade de meios da gente crescer, colaborando e aumentar o número de estudantes privilegiados, eu digo assim, beneficiados, não privilegiados, mas beneficiados por essa iniciativa. Então, eu vou parar por aqui e retornar para a área. Muito, muito, muito obrigado, Carla. Acho que eu espero sinceramente que os que estão nos assistindo, que com certeza são privilegiados, privilegiados por estarem assistindo essa sua apresentação e privilegiados por participarem de uma categoria social, de pesquisadores, instituições renomadas, pós-graduação, etc. e tal, mas que eles consigam ter um outro olhar para um mundo que tem futuro, que o futuro está com a juventude, que essa juventude merece ser assistida e para que os benefícios possam ser ampliados. E, diante disso, eu estendo realmente o convite que a professora Carla fez para que todos nós possamos nos engajar pessoalmente, institucionalmente, em um programa com que eu particularmente considero fantástico e que merece todo o nosso apoio. Então, professora Carla, muito obrigado. Nós temos algumas colocações aqui que estão sendo feitas pelos nossos assistentes, né? Então, eu vou ler para você e espero que fique e, eventualmente, alguma questão que venha dessas colocações, tá? muito boa palestra, iniciativa e iniciativa. Parabéns, professora Carla. Nós, mulheres, podemos desenvolver nossa inteligência em qualquer área como qualquer outro ser humano. Muito bom. Eu acho que você está lendo aí, né? Vamos lá, professora. Gostaria de saber se já foi realizado contato com empresas para incentivar na contratação de bolsas ou apoio aos estudos na graduação para essas alunas. as empresas demonstram interesse? Aliás, essa pergunta é muito boa, porque o Cimatec, em particular, ele tem uma integração muito grande com empresas, etc. Talvez, quem sabe, se consiga promover essa sinergia. Incrível. A gente, né? A gente não tem uma empresa, né? Eu digo, da indústria química, a gente tem a população Itaú Social, que é uma empresa, né? Mas eu digo assim, empresa na área química e tecnologia, a gente não tem. Hoje, a gente tem uma iniciativa de aproximação com a Dau Química, né? A multinacional, então, onde ela fez um programa de portas abertas apresentando a empresa aos nossos estudantes e a gente acabou, né? Construir juntos uma proposta onde, né? A gente até nem gosta de falar que a gente não sabe se vai dar certo, onde a gente gostaria de ter dentro da universidade um laboratório, né? Construído para esses estudantes, para que eles, né? Experimente pesquisa, ciência e tecnologia, então, financiamento inicialmente dessa empresa numa proposta inicial seria nisso. Não foi ainda aprovado, mas, assim, é óbvio que um laboratório a gente vai precisar de vários parceiros, é uma iniciativa e que depois a gente precisa expandir. Com relação a bolsas, nossas bolsas hoje são da Fundação Itaú Social, a gente não tem ainda um parceiro, né? Na área de empresa, na área da indústria química, apesar de ter tanta, né? Um ambiente, então, eu vou realmente ficar nessa expectativa, professor Erma, com a grande liderança que você é, né? Quem sabe a gente consiga juntos atrair esses parceiros para eles perceberem a importância desses jovens, na formação desses jovens. Tomara, tem uma pergunta que surgiu aqui que chegou para nós. Como se pode ampliar o programa, esse seu programa, para comunidades carentes, além da... Porque percebemos que está focado nas escolas, é pelo que eu entendi da pergunta, nas escolas públicas, né? Mas como poderíamos, eventualmente, estender esse programa a comunidades carentes que poderiam, eventualmente, se beneficiar desse programa? Com relação a comunidades carentes, o que eu percebo hoje é o seguinte, né? O que a gente tem é um mercado atualmente voltado, né? Assim, eu digo expansão para algumas áreas de conhecimento e que ainda com grandes demandas, que é aquele... Hoje a gente fala aquele cientista de dados, né? Mas o nosso cientista de dados, ele tem vários níveis, né? De atuação. Podem ser jovens, né? Ou adultos que conseguem interpretar dados ou tomar decisões, né? Do seu cotidiano ou de pequenas empresas ou num ambiente mais amplo. Então, para essas comunidades, o que eu vejo, né? De ações mais próximas seria apoiar as formações, né? De novos jovens ou adultos na percepção dessa nova área. Então, por exemplo, nas comunidades que nós temos alguns institutos que trabalham na formação de jovens para o seu primeiro emprego. Por exemplo, o IEL. A gente já tem uma aproximação com o IEL onde a gente vai participar do apoio à formação desses jovens, né? Eles têm mais de 600 jovens com o seu primeiro emprego trabalhando em áreas sem explorar essa área ainda de tecnologia ligada à ciência de dados e IA. Essa é uma forma. Para a comunidade, especificamente, eu percebo que o fortalecimento das pessoas que vivem nas comunidades na percepção da importância da educação e da auto-percepção como agentes de mudança. Então, eles entenderem as dinâmicas da comunidade, entenderem que eles podem utilizar do conhecimento deles na produção. Eu falo de projetos científicos, mas assim, na produção de melhorias na própria comunidade. Então, esse pensamento científico pode ser levado para as comunidades onde eles usem as experiências que são riquíssimas, construídas em um ambiente de muita fragilidade. Então, isso acontece, o professor Herman deve lembrar, não hoje, trabalhando no Senai Cimatec, mas quando começou como pesquisador, como a gente precisa ser criativo quando a gente tem poucos recursos. Então, que é o caso rico onde a gente vê nas comunidades e nas favelas, que usam da criatividade para resolver problemas que a gente vive no cotidiano e que acredita que vai precisar de altas tecnologias ou muito suporte financeiro. Então, como utilizar esse conhecimento para solucionar problemas que eles já estão acostumados a resolver de uma forma simples ou para expandir esse conhecimento? Eu acho que isso é possível. Pois é, você me despertou até uma questão que agora é minha. isso realmente sempre foi uma surpresa enorme, por isso que eu tenho contato com as comunidades mais carentes é a capacidade de resiliência e de criatividade que essas comunidades têm, até por questão de sobrevivência. E eu noto que o seu trabalho tem um potencial enorme de permitir alavancar possibilidades para as pessoas e por extensão para toda essa comunidade. como é que pode ser feita a ponte para que esses alunos que estão motivados para ciência de dados e inteligência artificial lá no segundo grau possam galgar por exemplo uma universidade e se tornar realmente relevantes para a sua comunidade agora por estarem mais inclusos? algo que eu realmente acredito para o pessoal é o seguinte que foi o que aconteceu aqui também só como exemplo quando a gente começou a expandir o projeto uma das iniciativas era trazer estudantes para participar desde iniciação científica para desenvolver iniciação científica dentro do laboratório de pesquisa dentro da universidade então assim quando eles foram trazidos a gente contactou alguns professores eles não acreditavam mas o que ele vai fazer num ambiente onde eu trabalho com modelagem avançada então assim mas o que eles perceberam depois de um contato é que é possível é possível trabalhar fazendo recortes de cada área de conhecimento então o que a gente começou a perceber que os estudantes começaram a trazer problemas ligados à própria comunidade ou de falta de água ou de falta de energia ou de por exemplo discriminações eles começaram a trazer e isso gerou ideias de temas que podem ser desenvolvidos não somente a nível de iniciação científica mas de uma forma mais ampla então uma das propostas que a gente leva é trazer essa comunidade jovem para dentro da universidade e a gente assim por exemplo promovemos e muitos estudantes acho que não podem entrar na universidade porque claro eles precisam sobreviver então eles mal terminam conseguem terminar o ensino médio como é que eles conseguem se manter dentro da universidade mas por exemplo a gente trouxe todo um setor da universidade e da UFBA e do Instituto Federal da Bahia do IFBA para mostrar as formas de apoio social aos estudantes econômicos que a universidade promove que eu tenho certeza que existe também no Senai Cimatec e que eu já faço o convite aqui em nome do projeto ao professor Ema a toda a comunidade para trazer trazer esse conhecimento para que os estudantes conheçam que instituição é essa tão conhecida e que trabalha com desenvolvimento de pesquisa tecnológica eu acho importante trazer algo aqui que é o que a gente não percebe a nossa comunidade não sabe que em Salvador a gente desenvolve ciência e tecnologia eu vou dar um exemplo bem claro eu ministro a disciplina de estatística numa forma muito ligada a ciência de dados a gente trabalha com práticas e uma das práticas que eles fizeram era dividir a cidade por áreas e um grupo tinha que levantar dados sobre uma área de conhecimento aqui na Bahia e ele chegou e disse professora a gente queria mudar de área a gente não quer trabalhar com essa área a gente não quer trabalhar porque não existe na Bahia em Salvador essa área não existe na Bahia uma área de conhecimento ou uma área de atuação que área é essa onde a gente dividiu aquela cidade naquelas 11 áreas ele disse área de ciência e tecnologia um estudante de engenharia ou estudantes não percebem que as instituições de ensino fazem pesquisa então eu estou super emocionada aqui então não é somente estudante de graduação eu digo estudante de ensino fundamental e médio o nosso estudante de graduação entra e sai da universidade sem conhecer a importância da ciência de tecnologia estudantes de engenharia então a gente tem realmente um desafio enorme de como fazer esses estudantes perceberem o que a gente faz o que todos nós passamos noites e noites e dias e madrugadas e finais de semana fazendo que não é somente chegar ministrar não digo somente é importante ministrar a aula e voltar para casa é toda uma série de ações que nós fazemos juntos então assim eu acho muito importante a gente lidera para vocês que lhe lideram a gente tem estudantes que trabalhavam que fizeram intercâmbio internacional para trabalhar fora do país de instituições ligadas a machine learning deep learning e voltam e trabalham dentro do projeto eu tenho um exemplo de um estudante que foi meu estudante na época ele tinha um discurso de assim eu quero entrar numa cidade ganhar todo o conhecimento que eu tenho e ir para o mercado esse era o discurso ele veio trabalhar no projeto conosco ele mudou completamente ele muda por quê? porque ele começa a perceber a sociedade e assim ele precisa interagir ele precisa ele deve todos nós temos esse compromisso não é isso? de como construir trabalhar imagina o nosso desafio aqui é nosso de todos nós como professores para a adolescência construir um mundo que ainda não existe é fazer com que estudante aquele que está fragilizado ele perceba que ele precisa construir algo que ele nem sabe que existe eu realmente fico muito emocionada ver isso porque são tantas fragilidades que não são poucas vocês não imaginam o que eles passam são tiros é falta de alimento é falta de acesso à internet é discriminação então assim e de várias áreas então eles têm que passar por isso e perceber que ele pode mudar e que ele pode construir para mudança que ele deve e todos nós fazemos parte disso e essa iniciativa que você traz aqui que o professor Herma trouxe que você na Eximatec é motivando essa possibilidade é apoiando essa possibilidade para que mais pessoas possam participar de iniciativa como essa ou outras iniciativas belíssimas que existem existem eu falo dessa que é que eu conheço em Lidero mas existem várias outras lindas maravilha acho que é isso mesmo eu até estenderia a sua provocação e todos que estão nos assistindo percebam que o nosso sentido da vida o que a gente vai levar quando sair daqui desse mundo é o que nós deixamos para que esse mundo fique melhor então não adianta ser um cientista de dados para depois ser um grande pesquisador um grande engenheiro ficar muito rico e morrer com esse dinheiro sozinho esquecido lá porque não contribuiu em nada para que a nossa humanidade evolua e nós estamos num momento fantástico para isso que é um momento em que aliás até essa pandemia veio de certa forma com todas as tragédias que trouxe mas trouxe uma provocação fantástica é mostrar que o mundo precisa se olhar se cuidar e trazer para dentro daqueles que estão na periferia e para que possamos crescer juntos num mundo mais justo mais humano mais igual com mais futuro né e fica aqui para todos né a provocação né de que podemos fazer isso sim sendo pesquisadores sendo engenheiros sendo cientistas né a professora Carla nos brindou com um fantástico exemplo disso eu espero que tenha servido para que pelo menos todos nós fiquemos cutucados pelas provocações dela e possamos de alguma forma contribuir então estendo o convite da professora Carla para que todos nós possamos contribuir com essa iniciativa maravilhosa professora Carla mais uma vez muito obrigado né acho que foi valiosíssima sua apresentação espero que os que estão nos assistindo também enxerguem da mesma forma e daí teremos uma possibilidade maior para esse futuro né temos aqui até uma colocação da Joyce né sua fala nos faz refletir bastante e fortalecer nosso papel como educadores e pesquisadores amém é isso aí muito obrigado muito obrigado muito obrigado a todos né pela oportunidade e nos assim vamos juntos né vamos crescer juntos mais uma vez muito obrigado fantástica apresentação né vamos né para o futuro ok sucesso e a todos que estão nos assistindo muito obrigado por favor professora Carla aguarda nossas nossas contribuições tá bom abraço a todos beijo grande gente Obrigado.